Que de ti saia agora toda a tristeza, que a fé e a esperança sejam multiplicadas em teu coração, trazendo-te força e confiança para que jamais te vença a tentação. Que a graça que é Cristo Jesus continue te renovando a cada dia, refletindo em tua vida paz e luz e também a Santa Palavra em forma de sábias e edificantes poesias. Que de ti saia agora toda a tristeza, certificando-te de que navegando por perigosos e agitados mares, jamais te levarão às fortes correntezas, pois em teu barco, contigo remando, estará o Senhor Jesus, ajudando-te às impetuosas tempestades atravessares. Que o Espírito Santo, com grande glória, visite neste instante tua alma cansada, sinalizando-te que terás muitas vitórias e que ninguém, por mais que tente, te desviará da senda divinal que é para os céus um dia, a tua entrada triunfal. Amém. 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 Amém.